Música Policiais federais do Acre aderem paralisação nacional da categoria. O ato segundo os agentes é o pré-anúncio de uma série de manifestações que deve resultar em uma greve geral. A principal bandeira de luta dos policiais é a reestruturação da carreira. Na segunda paralisação do ano, os agentes da Polícia Federal usaram terno para mandar a mensagem de que a categoria quer valorização. Com o símbolo SOS, os servidores denunciam que a segurança pública está enferma. Na pauta de reivindicações está a reestruturação da carreira com o pedido de implantação de uma lei orgânica para a categoria. Nós sabemos também que dependendo do interesse do governo federal, principalmente, essa lei orgânica pode vir, por exemplo, através de medida provisória, o que acelera bastante o processo. Segundo o representante do Sindicato dos Policiais Federais do Acre, uma das bandeiras do movimento é a aprovação da PEC 73 de 2011, que tramita no Senado, conhecida como a PEC do FBI, de autoria do senador Aníbal Diniz. A proposta é ovacionada pelos agentes que enfatizam não desejar o posto de delegados. A PEC do FBI, ela sequer menciona salário, ela apenas dá a oportunidade que o policial possa crescer. Nem todo mundo chegará ao topo da carreira, só chegarão ao topo da carreira realmente os bons policiais, aqueles que realmente dão algo mais pela instituição e pela sociedade. No Acre, atuam cerca de 140 policiais federais. A ideia do movimento nacional é promover uma série de paralisações que culmine em greve geral. Nos próximos dias 25 e 26, a paralisação será por 48 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho